Música Dentro instantes, iniciaremos o nosso culto. 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 Música 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 Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. 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 Ué, tudo vai Mas se quiser fazer, pode fazer assim Pode fazer Não, ele faz a matizona Se você me chorei Não, ele vai fazer Jorei Ele vai anunciar jorei, vai fazer a palestra Então ele faz a oração a casa não é dele Você vai fazer o salmo Pode fazer a oração e deixar ele fazer a palestra Como Eu jorei do Senhor E você faz o salmo E a oração de renunciar à terra Tá E você vai ficar Vou ficar aqui Você e eu E a oração Vem, então, de instante Iniciaremos o nosso ponto Senta, fique perto Vem, então, de instante Iniciaremos o nosso ponto Vem, então, de instante Iniciaremos o nosso ponto Bom dia a todos Inicia-se neste momento O culto mensal em ação de graça Do mês de agosto de 2022 Da Miroku no Sekai Kiokai Sede administrativa Oração de comunicação A Deus Sede Under Miroko Omikami, Supremo Deus, representando os vossos humildes servidores, reunimos-nos perante vós, diante da vossa presença, oficiamos o culto mensal de ação de graças do Templo Messiânico Miroko Nusekai Kiyokai, sede administrativa, neste mês que se inicia e neste dia, escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os mamerritos, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas e nossa gratidão em concordância com o vosso sagrado plano e, através dos ensinamentos de Meishu Sama, que a construção do mundo de Miroko, o reino do céu na terra, seja o modelo ideal em nossos corações. Pedimos vossa assistência e vossa misericórdia, que nós possamos, Senhor, perceber toda a vossa grandeza e a vossa presença em nosso Templo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Que possamos sentir o vosso maravilhoso poder através da força da oração e, com este poder, suavizar os nossos problemas, acalmando o nosso espírito, aumentando a nossa fé. Que a luz, o amor e a harmonia irradiem de todo o nosso Templo, levando paz, amor e alegria a todos aqueles que, com os quais mantivermos contato. Assim seja. Oração a Márcio Norito e oração Zé Ingenzano. 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 Komi-o-jo-ra-ko-e-ko-do-o-jo-po-se-ka-yo-na-ra-shim-e-te Kofu-jo-no-ku-i-na-ku-fu-ku-ka-se-da-mo-ra-ra-sun-a-ki Mi-ro-ku-no-mi-o-mi-ta-mo-no-mo-reino-da-i-ji-ni E-ma-ra-se-su-ku-ma-sura-i-te-ju-a-ku-jo-au-ara-ta-mari E-ha-ja-mi-un-jin-mo-ge-da-su-na-shi Jô-zen-gu-shin-ko-to-ko-to-ku-so-no-ko-ko-ro-sashi-o-to-ko-ra-na-ri San-sen-são-moku-ko-to-ko-to-ku-sen-são-no-i-toku-ni-na-bi-ka-i-te Kin-chun-chun-o-se-u-ma-de-mo-o-mi-na-so-no-to-ko-re-zaru-na-shi Masari-kore-si-bi-li-so-se-ka-i-ni-te Karim-ho-ming-a-wa-sawari-mã-e-不同-schau-ra-ra-i-mã-e-zu-i-u-ta-i-ni-ta-na-bi-ke-ba- Banka-futu-ni-kun-ing-kun-jim Daru-bu-ro-soshu-si-ta-ti-hi-ji-do- resent-to-faraba-stumitsu-su-tsu-go-ta-no-iraca-sapsan-sa-nto-r-in-i-teresum-kong-é-wa- Amém. 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 Salmo de meixo sama. Amém. 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 Que magnífico poder! Que magnífico poder! Manifesta-se na transição entre a velha e nova era Para salvar os homens Até agora toda a situação foi efetuada pela interferência da fraca luz da lua Afastaram-se para muito longe as pesadas nuvens Luz intensa brilha iluminando a terra Oração do reino do céu na terra Oração do reino do céu na terra Renovador dos três reinos Salvador da humanidade E construtor da nova era de luz Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade Hoje orei Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas Despertai-nos para a verdade e a prática do bem Para que de fracos e pequeninos Nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade E do estabelecimento do reino do céu na terra Leitura de ensinamento de Meishu Sama Completização da profecia do reino dos céus O paraíso terrestre Creio que para o momento atual Os pontos mais importantes da Bíblia Estão resumidos nestes três Juízo final Advento do reino dos céus E segunda vinda de Cristo Um estudo sério sobre tais fatos Leva-nos a crer que o juízo final É obra de Deus Que a segunda vinda de Cristo ocorrerá no seu devido tempo Dispensando portanto qualquer explicação E que somente o reino dos céus Será construído com a força do homem Nesse caso É indispensável que alguém se torne o arquiteto E execute a construção Quanto ao tempo Segundo o nosso conceito Trata-se no presente Quanto ao construtor A nossa igreja A obra já foi iniciada por nós Referi-me diversas vezes neste livro Ao protótipo do paraíso Que está sendo construído atualmente A profecia de Cristo se realizará Com a construção do paraíso terrestre Enfetuada pela nossa igreja Mas não pretendo que desse fato Advenha o orgulho Pois a concretização da profecia bíblica Se deve ao amor universal de Deus Que utiliza seus escolhidos Para a construção do mundo ideal Segundo a necessidade da época Portanto Como a obra que estamos efetuando Foi profetizada há dois mil anos por Cristo Considero cada um de nossos fiéis Como participante da missão De concretizar tal profecia Por Neixo Sama Em 20 de março de 1950 Receberemos Jorei Luz 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 Que uma nova era vai chegar Tudo vai reinar Amor e paz Amor e paz Amor e paz Luz Luz Veículo da Tua Luz Mejo Sama trouxe a nós A Verdade que nos guiará Oh, ansiedade Deus Posso nosso plano se concretizar Somos instrumentos Estudos que são Enquanto a Sua Luz Enquanto o lugar Descongelando corações Deixe o Sama traz a nós A Verdade que nos guiará Enquanto o Sama é Luz É a vontade de Deus A Verdade que faz Renascemos outra vez Enquanto o Sama é Luz É a vontade de Deus A Verdade que faz Renascemos outra vez Uma nova era já chegou Já chegou Já chegou Em tudo reina Amor e Pai 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 Deixa o céu pra trás, a luz A verdade é quem nos quer dar Deixa o céu pra trás, é a verdade de Deus A verdade que faz renascemos ao prazer Deixa o céu pra trás, é a verdade de Deus A verdade que faz Renascemos ao prazer, deixa o céu pra trás, é a verdade de Deus A verdade que faz renascemos ao prazer Deixa o céu pra trás, é a verdade de Deus A verdade que faz renascemos ao prazer, deixa o céu pra trás Palavras do reverendo Roberto Anísio dos Santos Bom dia a todos Bom dia Em primeiro lugar quero parabenizar o núcleo musical lá da Bahia pela linda música Ministra Paola, Ministra Jim e os membros que prepararam essa música muito bonita Também agradecer a presença do pessoal da Bahia aqui no Rio de Janeiro e aqui na série administrativa junto do reverendo Charles que vieram visitar, então muito obrigado E eu também pude ter a permissão de conhecê-los, alguns que eu não conhecia lá em Niterói Fiquei muito feliz A pronunciou que eles se inscreve e não conhecê-los, alguns que eu não conhecia lá em Niterói Gostaria também de agradecer também pelas outras igrejas né? Pessoal lá de Campos, pessoal de Angola, né, que também possa estar assistindo o nosso culto. Bom, preparei aqui algumas coisinhas para a gente aprimorar um pouco e entender mais um pouco sobre o que o Mishsama fala sobre a gente poder estabelecer o Reino do Céu na Terra. Então, de acordo com os ensinamentos de Mishsama, para que o Reino do Céu seja verdadeiramente estabelecido na Terra, é preciso ocorrer, antes, no interior de cada ser humano, uma transformação radical, isto é, tornar-se indispensável o arrependimento. Em princípio, é um conceito difícil de ser entendido, mas, como o próprio Mishsama diz, Reino do Céu ou Paraíso, primeiro acontece no coração. Então, para acontecer esse Reino do Céu no coração, é preciso arrependimento de muitas coisas que a gente faz errada, que não condiz com o que o Mishsama orienta. Na verdade, é uma mudança da noite para o dia, isso dentro do coração. Quando a gente fala de mudança de era, era da noite para a era do dia, as pessoas normalmente pensam em termos mais amplos. Mas, cada ser humano vai ter que fazer essa transição. Porque era da noite está dentro de nós. Vai transformar em era do dia. E essa mudança que vai ocorrer dentro de cada um, é diferente. Então, muda das trevas para a luz, nos pensamentos e atitudes. Nós vemos muitas pessoas tendo atitudes da era da noite, das trevas. Então, essa mudança tem que ocorrer, das trevas para a luz. Como diz a música, jorei, Mishsama é luz. É a vontade de Deus. Então, algumas religiões, por pertencerem à era da noite, têm usado o terror como uma forma de levar os homens ao arrependimento. Então, alguns religiosos aterrorizam a pessoa para que ela se arrependa. Alguns se arrependem por medo, mas outros não estão nem aí para isso. Assim, pregam a necessidade de mudar a maneira de viver como um meio de não cair no inferno. Uma vez que o fim do mundo está aproximando, então, por medo, muitos fazem orações ou assumem comportamentos estranhos, que, aparentemente, até parecem coisas certas. Entretanto, não está ocorrendo uma mutação por vontade própria. Então, algumas pessoas estão mudando por medo, pavor. Isso, Mishsama diz que não é a verdade. A verdade é você mudar por seu próprio entendimento, sentimento, compreensão. Deus quer que cada um, partindo de si mesmo, transforme-se em uma pessoa saudável, capaz de atingir as alturas e receber a energia divina. Esse é o trabalho que Mishsama nos ensinou. Levar as pessoas à altura. Como que a gente faz isso? Através dos ensinamentos, através do jorei, que vai mudando o interior da pessoa, sem precisar falar. Mishsama repetia constantemente que, antes da chegada do reino do céu aqui na Terra, começaria a aumentar a luz, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Nós estamos percebendo isso, amor. O que está acontecendo? Quando aumenta a luz, acontece o quê? Purificação. Doença, problema financeiro, problema de conflito. Nós estamos atualmente com problemas de conflito mundial. Já passamos por doença, ainda vamos passar por outras, e assim sucessivamente. Então, assim, como consequência do aumento do poder do Espírito do Fogo, começará a haver purificações intensas, para eliminar as impurezas e máquinas. Então, essas purificações estão cada vez mais intensificando catástrofes naturais. Agora está ocorrendo na Europa, não sei se vocês estão vendo, muitas enchentes lá, como já aconteceu aqui no Brasil meses passados. Condição primordial, né? Então, assim, purificações intensas, para eliminar as impurezas e máculas. Condição primordial ao estabelecimento do reino do céu na Terra. Para estabelecer reino do céu, é preciso o quê? Eliminar máculas. Como que se elimina máculas? Purificando. Limpando. Um processo vai ocorrer antes do estabelecimento do reino do céu na Terra. As impurezas do planeta terão que ser eliminadas sem escapatória. Tem um salmo de Meshama, que ele fala assim, o mundo vai se transformar em uma bola de cristal. Límpido como uma bola de cristal. Para isso vai ter que eliminar a morte de pureza. Temos muita coisa, né? Para passar. Então, aguenta firme. As impurezas do planeta terão que ser eliminadas. Já estão acontecendo purificações em escala mundial, em todos os níveis. Dá para perceber, né? Eu acho que se você ligar a TV ou entrar na internet, você vai ver que a coisa está acontecendo, está ocorrendo. Então, em todos os níveis. Nível mental, físico, espiritual, social, coletivo e pessoal. Tudo ao mesmo tempo. Fiquem atentos. Embora de forma lenta, está havendo uma grande mudança. Querem. Quem entende os ensinamentos de Meshama, aceita pacientemente a purificação. Então, está ocorrendo. Está havendo uma grande mudança. Alguns percebem, outros não. Tem outros que estão levando a vida, não estão percebendo essas mudanças. Tem que ter paciência. Observa pessoas que estão em purificação severa, não tem paciência. Cobra de Deus. Por que estou passando isso? Por que outra pessoa não está passando o que eu estou passando? Sim. Às vezes, outra pessoa não está passando o que você está passando, mas está passando coisa pior. Cada um tem uma purificação. Nem todos purificam da mesma forma, da mesma maneira. É de acordo com o nível da mácula. Após um período de sofrimento físico e espiritual, ocorrerá uma melhora acentuada em todos os níveis. Então, passando o período de purificação, haverá uma melhora acentuada. Devemos aceitar a purificação, não como um tormento, mas como uma dádiva de Deus. Essa é a parte mais difícil para entender. Eu acho que o único grupo de religiosos que compreende isso são os messianos. Porque o Messias me ensinou. O sofrimento que nós passamos, seja ele qual for, você está limpando o seu espírito, melhorando. Quando está com problema de saúde, problema de doença, é para ganhar mais saúde. Para eliminar toxinas, impurezas. Para não morrer, para te manter vivo. Então, assim, pela qual, não vê essa purificação como um tormento, e sim como uma dádiva de Deus, pela qual poderão atingir um alto grau de elevação. Então, divulgar essa verdade foi um dos principais objetivos de Messias de Samba. Sempre falo, em aulas e palestras, quem não purifica, não será salvo. É preciso purificar. Não tem jeito. Se não purifica, espírito não fica mais leve. Se entrar no mundo espiritual, espírito está pesado, já sabe para onde que vai. Para que nível que vai. Então, assim, Messias de Samba divulgou isso. Adquirir, contudo, a compreensão exata desse princípio é realmente muito difícil. Não é fácil compreender isso. Mas quem conseguir entender sobre purificação, já mudou seu nível espiritual. Um pouco que seja. porque a humanidade toda sempre entendeu ao contrário. A humanidade sempre pensou diferente. Você pode ver que é o nosso convívio cotidiano. Os nossos familiares, amigos, entendem de outra forma. Veem esse processo purificador de outra maneira. Estamos agora na época da transição da noite para o dia. E as coisas estão acontecendo como se as pessoas estivessem dormindo tranquilamente. Então, a pessoa está... Não é de conforto. É, está tranquilo. Está dormindo aí. Não despertou. Não despertou. Não despertou. Não despertou. Todavia, alguém dentre elas se levantou um pouco antes porque sentiu que já estava amanhecendo. Então, e começou a acordar todas as outras as quais, ao abrirem os olhos, acharam que ainda era noite. Porque lhes pareceu escuro e resolveram dormir mais um pouco. Não tem pessoas que continuam dormindo. Não despertou. A espiritualidade para o que está acontecendo e para o que vai acontecer ainda. Não perceberam o amanhecer porque as portas e janelas estavam fechadas e impediam a entrada da claridade. Quando, porém, o sol se levantou no centro do céu e a sua luz forte começou a penetrar pelas diversas frestas e aqueceu o ambiente. Todos foram obrigados a acordar, embora estando tudo fechado. por uma situação idêntica a essa vai passar a humanidade quando chegar a era do dia. E nós, membros frequentadores, representaremos aquelas pessoas que acordaram um pouco mais cedo. Esse exemplo serve para mostrar como é complicado falar aos que ainda estão dormindo tranquilamente. levando a mesma vida há séculos atrás. Então, tem pessoas que estão levando a vida como viviam há séculos atrás. Significa o quê? Que encarnou, reencarnou, encarnou, reencarnou do mesmo jeito, sem haver mudança na espiritualidade da pessoa. Imagina encarnando e reencarnando sem evoluir nada. Muitos espíritos estão assim, aqui e lá. Então, no momento em que as pessoas começam a ficar livres dos seus infortúnios, como consequência do recebimento do jorei, ocorrem acontecimentos extraordinários. A missão de cada um dos membros é exatamente de propiciar o alívio a todos a fim de que o milagre aconteça. É preciso, pois, que cada um se empenhe para tornar-se um instrumento puro e poderoso da luz de Deus. Então, dessa forma, vamos criar condições para as pessoas despertarem a sua partícula divina e voar para o alto. esse despertar. Mesmo que o Sama falou sobre o grande desperto, as pessoas precisam despertar. Muitos estão dormindo, principalmente quem está próximo de nós, parentes, familiares. Então, assim, não dá para falar muito, mas pode ministrar de orei para ver se clareia um pouco o espírito da pessoa, a mente, e ela consiga enxergar que precisa crescer, precisa evoluir. Esse é o nosso trabalho espiritual. Então, temos que fazer isso. Procurar conduzir as pessoas ao caminho da luz, o quanto antes. Com a nossa postura, com a nossa vivência, com o jorei, e com orientação quando for necessário, porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade, nem todo mundo está preparado para ouvir o que você tem a dizer, porque ainda está com a cabeça na era da noite. Então, vamos nos esforçar pouco a pouco, de leve, não precisa ser pelo menos sutil até a gente conseguir cair a mente das pessoas. E o começo é sempre levantando a mão, ministrando o jorei. Tá bom? Então, vamos nos preparar agora para o culto do 2 de novembro, o culto de finados, culto às almas dos antepassados. E vamos começar a nossa preparação espiritual, física, até lá, para que a gente faça um bonito culto para os nossos queridos antepassados e levar luz a eles, para que eles possam influenciar outros familiares nossos, ao caminho da luz. Porque antepassado é que traz para a igreja. Quando tem força, consegue trazer os descendentes. Quando não tem força, aí não tem como, né? Tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima. Hino da Miroku você cai, que eu cai. E aí A Cidade de Deus Anuncia as portas, abram as portas do coração Que baixinha a samba vai entrar O paraíso chegou Abraçou a mão Abraçou a mente Que a luz vai entrar Que o joelho chegou Fechem as portas Para o seu passado era da noite E o sol já vai sair A era do dia chegou Vamos construir o paraíso Abraçou Abraçou a mente Que a luz seca e chegou Abraçou a mente Abraçou as portas Que baixinha a samba vai entrar O paraíso chegou Abraçou a mão Abraçou a mente Que a luz vai entrar Que o joelho chegou Abraçou a mente 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 Avante, mame, rimos, mirá, lula, seca, e chegou Avante, mame, rimos, mirá, lula, seca, e chegou 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 Encerra-se assim, oculto mensal em ação de graça do mês de agosto de 2022, da Miroukama Secai Kiocai, sede administrativa. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada. Um ótimo final de semana a todos.